E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera, a vestrão preta e amarela De tanto cortar de giro, os pneus ficou careca Então de vim toca uns voos, o bem da favela Sacado os retrovisor, ligo os escalera É o menor que já vai, ó, tira de giro e já era Pica no tabu, é porra a vida é Só vacuna reta, só vacuna reta Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboio Os motoloque é o tal Que toca no barro, no asfalto e no meio Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido pisapô Nas favelas é sem sinal E os menor toca os tramboio Os motoloque é o dom Toca no barro, no asfalto e no meio Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido pisapô É o GLL e vaca no barro, no asfalto e no meio Desconhecido pisapô Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô Rádio e catenera Às vezes trom preto e amarelo De tato corta de giro Os pneus ficam carregues O quintal dos perigosos No meio da favela Saca dos retrovisores Ligo os piscavés É os menor que já vai, ô Dia de giro e jaré Fica no favor É porca vida Só vacuna reta Só vacuna reta Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menó tocam os tramboio Os motoloque é o dom Que toca no barro, no asfalto e no meio Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido pisapô Nas favelas é sem sinal E os menó tocam os tramboio Os motoloque é o dom Toca no barro, no asfalto e no meio Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido pisapô É os de réde, é a língua e placão Os motoloque é o dom Os motoloque é o dom Os motoloque é o dom